Quando o manual deve ser atualizado? Você tem dúvidas sobre isso? Isso é uma dúvida muito comum para quem elabora esse documento, para quem trabalha com consultoria, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Essa é a nossa série Manual de Boas Práticas, onde eu respondo dúvidas relacionadas a esse documento. Então, se você quiser, você pode deixar a sua dúvida aqui embaixo nos comentários, certo? Então, vem comigo depois da vinheta para a gente falar sobre isso. O Manual de Boas Práticas deve ser atualizado sempre que necessário. Algumas pessoas dizem que deve ser atualizado anualmente, outras quando o processo sofrer alguma alteração. Eu indico para o meu cliente que ele atualiza o manual dele sempre que o processo sofrer alguma alteração. E isso pode ser mais do que uma vez um ano, tá? Então, se ele mudou um equipamento, mudou um processo, incluiu o processo, tirou o processo, incluiu uma função que não tinha antes, incluiu um produto que não tinha, qualquer alteração dentro do estabelecimento deve ser atualizada no manual. O manual descreve toda a estrutura de um estabelecimento e todas as suas operações. Então, qualquer mudança, mesmo que simples, vai ter que ser atualizada no manual, certo? Então, sempre que há uma alteração, não importa quantas vezes isso acontecer no ano, o manual deve ser atualizado porque ele tem que ser fiel àquilo que o estabelecimento é e àquilo que o estabelecimento faz. Certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho, ative as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você e eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!